Agradeço a todos vocês, agradeço a minha filha, Carla Camila, que é uma das produtoras, as moderadoras do meu canal, Sandra Silva, Zelda Costa, minha irmã, Lucia Almeida, e a você, Eleni Santos, muito obrigado, estamos juntos mais uma vez nessa live. E agora, com muita paz, tem algum agradecimento, alguma coisa? Agradecer a você, sua amizade, por sua vida, que você continue muitos anos, muitos anos levando a sua história, sua música, sua voz, seu carisma, todo esse povo que ama você, mas não esquecendo, antes de agradecermos os outros, nós temos, primeiro, eu falei no começo, primeiro temos que agradecer a Deus, Deus é bom o tempo todo, né? Todo o tempo. Temos que agradecer a Deus. Deus, dá para mostrar a camisa do nosso avião de Jacareola? Eu falei, não foi à toa não, porque ele está usando uma camisa bem bonita aí, Deus é bom o tempo todo, olha aí. Olha aí, ó. Glória a Deus, glória a Deus. Está aí? Está aí? Show, quero uma dessa aí. Show de bola. Onde é que a gente encontra essa camisa aí? Depois eu quero. Então é o seguinte, com muita paz, muito amor para você, o Pistoleiro do Amor. É hoje, meu filho, o Pistoleiro do Amor, é hoje meu filho, o Pistoleiro do Amor, é hoje meu filho, o Pistoleiro do Amor. Eu enfrento o perigo, eu enfrento o perigo, o Pistoleiro do Amor, é hoje meu filho, o Pistoleiro do Amor. Sou o Pistoleiro do Amor. Sou o Pistoleiro do Amor, é hoje meu filho, o Pistoleiro do Amor. Eu enfrento o perigo, o Pistoleiro do Amor. Eu não tenho medo de nada, desafio a solidão, os espinhos da estrada, não arranho meu coração. Vou andando sem destino, em qualquer lugar que eu vá, sempre estarei sorrindo, muito amor tenho pra dar. Eu não tenho medo de nada, desafio a solidão, muito amor tenho pra dar.